Cultivar comida em pequenos espaços de forma sustentável e sem nenhum adubo químico pode parecer uma realidade muito distante para a maioria das pessoas, principalmente para a gente que mora em grandes centros urbanos. Pensando nisso e para mostrar que não é nada difícil, desenvolvi o curso Horta Caseira Agroecológica, para que você aprenda o passo a passo de como montar e cuidar da sua própria horta, mesmo dispondo de pouco espaço. Vamos montar Hortas Caseiras desde o início e transformar resíduos em recursos através da compostagem e do reaproveitamento de materiais. Você vai aprender a adequar as espécies ao espaço que você tem disponível, como fazer o substrato para o plantio e a produzir solo fértil para suas plantas crescerem nutridas e sem adubos químicos. Também vou te ensinar quais os principais cuidados com irrigação, adubação e a colheita, além de várias dicas e macetes para manter sua horta saudável o ano todo. Eu sou a Alessandra Nara, eu sou plantadora urbana e esse é o meu curso de Horta Caseira Agroecológica, que eu preparei com muito carinho e cuidado para o Namu.